Este iluminador e este iluminador Super pigmentados como tu vês Aqui tens o blush Aqui está uma cor super simples mas mate fica muito bem mesmo O que é que eu aconselho por toda a pálpebra móvel Aplicas por exemplo uma base desta cor Fica ótimo, é simples Com um pincel desses, um pincel normal mesmo, nada de mais Eu hoje apliquei São as minhas sombras Esta da Kiko é uma cor parecida É 122 Não sei se tu onde estás, se existe a Kiko Olha eu gosto muito das sombras delas, são super pigmentadas Não é preciso muita coisa Deixa eu ver Vês? E fica lindo, fica espetacular Tem muitas sombras deles Tem muita coisa Depois no canto do olho Interno Aplicas sempre uma sombra iluminadora Que é uma sombra que vai abrir o olhar Ou seja, dá a impressão de que estás mais acordada Se és uma pessoa como eu que gostei imensa acordar Esta é da Makeup Revolution, onde eu vi pela internet Podes usar, por exemplo, se fosse esta paleta Poderias usar este tom Como um pincel deste género Tipo lápis Aqui, esta Normalmente são as mais claras Sempre em tons matte Aqui tens vários tons, não é? Este Este na palpa móvel Este castanha E este no canto interno Para iluminar Também podes usar Na zona da palpa Onde tu usarias o iluminador Dá um ar mais natural Questões de sombras Isto é o básico Cá está Eu recomendo sempre sombras mates Para o dia a dia Nada de sombras brilhantes Mas isto Cá está São opiniões, não é? Cada um Vamos passar O lápis Tenho aqui alguns Por exemplo, tens estes lápis Este que comprei Foi na Kiko Faz de iluminador E lápis ao mesmo tempo Este lado é o que ilumina Por exemplo, este lápis Tu podes aplicá-lo Deixa ver se aconselho Aqui nesta zona Onde tu passarias o iluminador Se tu passares um lápis Faz exatamente o mesmo efeito Ou tu podes usar a outra parte Que é branca Matte Faz a mesma coisa Aplicas Fica assim branco Mas não te preocupas Depois desbates com o dedo Ah, não se dá para ver Olha lá Bates com o dedo Não sei se dá para ver a diferença Mas dá sempre A impressão que esta parte da pele Está mais elevada E é o que se quer Lápis Para o dia-a-dia Eu aconselho um castanho Os meus olhos Senão não vejo o que estou a fazer Acho que não é melhor Eu tenho muitos Este é daqui Que é um dos meus preferidos 712 Deste lado Tens o lápis Muito bom Tens aqui a fia Já vi com a fia incluída Para o dia-a-dia São cores com o aconselho O castanho Depende muito Cá está Das tuas preferências Eu uso todo tipo de cores Mas para uma pessoa Que não está habituada A usar maquilhagem Um castanho Talvez seja o mais indicado Porque é mais neutro É mais básico E cá está Sempre mate Sem brilhos Tens aqui este azul O da Cephalar Também à prova d'água Estes são Muito, muito bons Mesmo Estou à procura De um dos meus preferidos Da Cephalar Também está para aqui Não sei o outro Mas sei que está Já ouvi Este é parecido Com aquele bronze Da Maybelline E faz exatamente A mesma coisa Como tu podes ver Um lápis Podes aplicar Em toda a tua palpa Móvel E tens a maquilhagem feita Super fácil E com isto Garanto Chegas ao fim do dia Só com o lápis Tens maquilhagem nos olhos Não é preciso Muita coisa É uma maquilhagem sempre Neutra Cores Base Depois para rimel Isto é o mais importante Com menos rimel e batom Tenho que ter todos os dias Convém usar um Curvex Antes Prendes a tua pestana Aqui curvas Dás um bom aperto Que é para elas ficarem Sempre direitinhas Viradas ou para cima Não sei se já usaste Se não tiveres usado Diz-me que eu mostro Como é que isto se faz Agora rimel Cá está mais uma vez É uma questão de preferência Não é Eu tenho muitos rimels Comprei este Este é o básico Great Glass da Maybelline É ótimo E este Não, não é este Este da L'oreal O Volumissime O Carbon Black É muito recomendado Por exemplo O maquilhador Da Kim Kardashian O Mário da Divanovich É baratíssimo E faz um trabalho Espetacular Dá muito volume Põe as pestanas Super pretas É ótimo Se tu saires de casa Só com BB Cream Duas camadas De rimel nos olhos E um batom Garante Não precisas Muito mais Tens maquilhagem Por exemplo Rimel à prova de água No caso deste Da Kiko Muito bom E este Da Hoshel É dos meus preferidos De sempre É muito parecido Com o Da Too Faced Aliás Aliás A escova É praticamente A mesma Houve maquilhadoras Que repararam Eles eram super parecidos E as covas São as mesmas Basicamente Mas basicamente Já consigo abrir Como tu podes ver Como tu podes ver Separa Alonga Dá volume Dura todo o dia E este Podes chorar Podes rir Podes fazer O que tu quiseres Só sem Com desmaquilhante De olhos À prova de água Garantido Não arde nos olhos É um espetáculo Todos os meus rímeis Têm que ser rímeis Para olhos sensíveis Porque eu tenho os olhos Super sensíveis Se não for assim Eu não quero Tenho muitos Este Dory Flame Mas isto depois É uma questão De preferência pessoal Uns gostam mais De uma marca Outros mais gostam De outra Comprei este Da Benefit O tamanho de viagem Para experimentar Também é muito bom Beryl Se quiser experimentar Mas os meus preferidos São os da Kiko Tem muitos Muitos Da Kiko A Oreflame Também é muito bom E este Da L'Oreal Volumissime É espetacular E este Great Lash É um básico Eu não conheço Muitos maquilhadores Profissionais Que não o tenho E este Cá está Dá efeito Pestanas falsas Espetaculares Também Eu adoro Mas cá está Este da Sephora Também Muito lindo Muito bom Este é da Kiko E agora Os batons E agora os batons Tchau Basta